Pessoal, bom dia. Aqui é onde é feita a captação de água para a cidade de Alegre, para abastecer a cidade de Alegre. E é onde tem a barragemzinha aqui, que o pessoal chama aqui da barragem de Jerusalém. Como vocês podem ver, a água está bem escassa. Embaixo da ponte aqui, quase não passa água nenhuma. Muito triste mesmo. Praticamente a água que está vertendo aqui da barragem é a água que está indo para a estação de tratamento que depois vai para a cidade. Ali o vertedouro não desce mais água nenhuma, nenhuma mesmo. E a água que desce depois para o manancial é bem escassa, bem pouca mesmo. Vou dar um giro aqui em cima da barragem, para a gente ver como é que está a situação aqui da barragem. A barragem está... aparentemente quem chega aqui acha que tem bastante água, mas isso não é a realidade. A água que tem aqui é a água que está saindo pelo duto e que está sendo levada para a estação de tratamento. Se continuar sem chuva, galera, infelizmente a gente vai ficar sem água na cidade de Alegre. A água que está sendo levada para a estação de tratamento.